O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou agora há pouco no Congresso Nacional as regras da regulamentação da reforma tributária. O repórter Afonso Marangoni acompanhou tudo e tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Sim, Luciana, boa noite a você, boa noite a todos. Agenda cheia aqui no Congresso Nacional. Foi mesmo agora em há pouco que o ministro da Fazenda veio aqui à Câmara dos Deputados entregar esse projeto de regulamentação nas mãos do presidente da Casa, Arthur Lira. É o primeiro projeto de dois que virão para regulamentar essa importante reforma que passou no ano passado e entre as principais medidas está a simplificação tributária, um único imposto, o IVA, Imposto de Valor Agregado. Esse documento, para você ter uma ideia, Luciana, ele tem 500 páginas e 300 artigos, ou seja, um assunto complexo, esse tema da regulamentação. Um tema importante é a cesta básica, que terá a alíquota desonerada, será zero, mas ainda não há clareza de quais itens estarão, portanto, na cesta básica com alíquota zero. Outros produtos terão alíquota reduzida e outros ainda alíquota padrão. Este tema, inclusive, que foi discutido aqui, o secretário especial de reforma tributária, Bernard Api, disse que, neste momento, a alíquota média está calculada em 26,5% e tem a tendência, pode ser, que caia um pouco mais, segundo as informações do Ministério da Fazenda. Esse mesmo movimento que Haddad fez ao presidente da Câmara, ele está fazendo, neste momento, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão na residência oficial para oficializar essa entrega da regulamentação da reforma tributária. Agora, nós voltamos ao estúdio. Obrigado.